Start streaming, vamos ver se vai rolar Deixa eu entrar aqui no YouTube Tá me ouvindo aí, né? Sim, aqui claro Ainda não entrou ao vivo Aqueles House of the Dead 4 é da hora, hein, José? Mano, louco Pra verdade, hein? O bagulho é frenético 4? É 3? José? Oi, tá ouvindo? Cortou O 4, você fala do PS3? Sim Nossa, animal, cara Animal O que é o jogo ideal, mano? Caralho, cadê a porra do... Do ao vivo, não vai rolar, não? Travou? Ué, tá rolando Deixa eu mandar aqui no Discord, vai Lá vem E aí, está E aí, está Tá me ouvindo aí, né? Sim Tá me ouvindo aí, né? Sim, aqui claro Hahaha Já tem centavo, agora do 5 E aí, tá rolando E aí, a E aí, a Aqui o vídeo está parado. Dá um refresh na página, José. Não, não, assim, é, tá no New Game. Ah, tá, mas a música tá lisa. A música tá travando. José? José, tá ouvindo? Alô, alô, alô. José, tá me ouvindo aí? Tô, agora sou. Fala. O que aconteceu? Tropeçou? Não. Dormiu. Não, está pensando aqui o vídeo. As pernas já abri. Não sei se eu peguei o melhor carinha, né? Não sei se eu peguei o melhor carinha, mas... É, o que faz? É, o importante é bater. É empurrada, empurrada. Nossa, que tosquice. Olha o Oscar ali do... O Oscar do... Do Arnold. Do Arnold. Esse cara tá aí todo mundo quer lugar, mano. Você identificou ele ali? Eu lembro, o Jovem Nerd bateu nele, eu vi e falei... Parece o Oscar, mano. Do Arnold. Sério? Ele fez esse comentário também? Não, não. Não, eu vi ele batendo nesse carinha. Quando eu olhei, eu falei... Puta, é o Oscar do Arnold. Ah, pode crer. Eu que vi. Puta, as ideias, as ideias, as ideias, as ideias. Nossa, velho. Curtiu, curtiu? Nossa, mano. Não, essa é dele pegar a mão do cara lá, ó. E dar na cara do cara... E bater no próprio cara. Dar na cara do cara com a própria mão é foda, hein? É bem de filme mesmo, né, mano. Toma, 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 toma. Esses caras devem ser uns velhos igual nós, né, mano. Que faz uma porra num jogo desse. Porque os caras usaram... O cara tipo, eu entendo, mano. Os caras pensaram em modernidade. Os caras pensaram em qualidade. Não, e a trilha sonora aqui é show de bola, né? Mas também essas conversas, tá conversando demais, cara. Vai, desenrola aí. Ah, tinha que explorar mesmo. Os caras falam demais no jogo. E aí é foda, hein? Buddy Spencer, Terence Hill, Slaps & Beans. Onde está a música? Onde está a música? A versão brasileira, Herberto Richards. Olha a música, José. Vamos ver aqui. Nossa! Puta que pariu, velho! Visto que eu abri aqui no YouTube, você tá na fogueirinha, né? Tá com um pouquinho de atraso porque diminui o lag, tá ligado? Tá. Então aqui no YouTube tá aqui. Já tô um pouco mais pra frente. Ah, é só segurar o botão. Mesmo assim, conversa pra caralho. Conversa? Conversa muito. Ah, o maluquinho... Ah, é o computador jogando sozinho ali, velho. É obrigatório jogar com os dois, né? É, então. Acho que faz parte do linear da coisa. Ele pula ou não? Não pula. Ah, dá pra trocar, caralho. Olha lá, José, dá pra trocar. Deixa? Deixa. Você aperta o LB, ele troca de personagem. Caraca, aí sim, mano. Olha lá. Comi uma frigideira de feijão aqui, velho. Sei lá que por essa. Puta que pariu, a gente tem que gravar... Mano, você tem que vir aqui, José. Não sei o jeito. Fazer um... Fazer um alvibasso. Com inscritos. Os inscritos. Fazer um alvibasso. Ah, jogo tosquinho assim é comigo mesmo. Que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Ele pulou no... Na lomba do cara. Tipo aquela brincadeira de... O cara fica agachado. Pula a cela. Pula por cima. É. Pula a cela. Olha o gordo tomando uma cerveja. Olha o gordo tomando uma cerveja. Opa, opa. Parece o gordo. É mais da hora, hein, mano. Trocar. O bad, né? Olha, troquei. Peguei o bad. Eu tô amarelo. Não sei o que significa isso, não. O computador é meio burrinho, cara. É, também, né? Onde você já viu... É... Minen up. De dois. Com o computador jogando. Nunca. Primeira vez. Então. E os cara vai tudo em cima dele, olha lá. Coitado. Pô, pelo menos a gente não se acerta um ao outro. Nossa, ele pegando o cara pelo chão, velho. Nossa, mano. Cata o cara do chão igual o papel, cara. Olha, os cara aproveitaram o vinho do tamanho da tela, né? Você vai lá em cima. É isso que eu tô lendo. É isso que eu ia falar. Ai, ficou só aqui pra trás, ó. Na hora que você ver a tela do trem, mano, você vai falar caralho. Tá, vamos ver. Ah, tem que... Parece que é um... Ah, não. Pensei que era algum puzzle, mas não é, não. Pra quem assistiu os filmes, maluco, ver essas telas aí agora... Vai pira, né, mano. É tipo referência, mano. É tipo referência, mano. Tá baseado nos filmes. Faz ideia. Eita, porra. Nossa, nostalgia pura. Eu vou até assistir os filmes de novo. Olha, José, eu tive que instalar ou executou direto? Executou direto, José. Ótimo. Gosto assim. Sem muito trabalho. É, executou direto. Só abriu e já era. Pediu... Ele abriu uma telinha, né? Pra configuração inicial. Não. Tipo se você quer Info HD ou HD e tal. Tela cheia ou não. Aí... Ó, o The Message é lá. É só colocar em... Executar com uma administrativa e não precisa instalar ou não. Também. É... Extrair para eu ir lá e executar. É, esses joguinhos pequenos normalmente é assim, né? É. Ótimo. De 8 bits assim, normalmente... Não exige instalação. É por table. É por table. Roda até em notebook, mano. Muito bom, hein, mano. Valeu a dica. Porra. Muito bom. Ótimo entrando no boteco, hein. Aqui tá na ponte ainda. O cara tá pedindo pra não perturbar ele. E aí? Senta aqui em alguma mesa? Não. O que dá pra fazer aqui? Não quero comer não, mano. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Fala demais, hein. Ae, desenrolou. Vamos ver. Puta que pariu. Puta que pariu. O pau comeu aqui dentro do boteco, José. Dentro do barco? É. Vai levar a hora. Puta que pariu. E aí? Nossa pressionar essa coisa foi só quando você fizer um botão um lado. Texto? No pariu do caralho? Assim, mas sai um botão um pouco. Olha o cara! Torcicola ou fila da p***? Uma donzela em perigo! Vamos lá ver se é donzela! O cara toma uma e já fica meio torto! O braço do gordo! Vai vir embora! Toma, toma! Tá no bar ainda? É, vai andar de cima Tá Aqui no ulti-forço, você acabou de entrar agora Tá com uma... Desengonçada aqui Ixi, agora... Tem uma arma agora! Ah, errei! Errei todos os tiros, velho Será que tem outra chance? Deixa eu ver... Aí, acertei! E aí, coisa feia! Essa cortina aí na cintura Caraca! Olha que arrombado! Os caras me bateram, bateram, bateram... Liberou o sanguinho O computador foi lá e tomou sanguinho Não fez porra nenhuma, nem bateu nos caras E com sangue cheio ainda Caraca! Sangue cheio ainda, arrombado Ele fez o que ele tava pra fazer Joder! Sai, sai, sai! Não é? Quase... Quase que ele ia pegar de novo Mano, teu maluco aqui Tá parecendo o... O José Serra, mano Aqui, ó Vou bater no José Serra É que não chegou ainda não Pera aí Tô dando andar de cima O cabelinho de José Serra, velho Bora! Oh! 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 Ai, José Serra, se é pra lá Toma, toma! O trouxa tá aqui apanhando O trouxa tá aqui apanhando Deixa eu trocar de boneco Ah! Se tá doce pra frente ele corre Hum! Já ajuda! Nossa! Corre pra caralho Peguei a cadeira E aí Legal hein, José! Gostei! Da hora, né mano? Nossa! Desceu uma galera aqui Os caras não param de vir, bicho! Desculpa! O meu aqui vai demorar um pouquinho ainda Acho que tá Mais X Ah! Tem que ficar apertando, olha lá! Tá detonando, né? Ai, caramba! Cansa isso aqui, velho! Tem uma barra aqui Você tem que ficar apertando Até ela ficar toda verde Vai, vai, vai! Caraca, velho! Que comédia da porra, mano! Uma porrada! Tosqueira da porra! Tosqueira da porra! Pum, pum... Tomar uma cerveja Fica de boas! Sai, sai, sai Ai, dá uma coronhada E esse whisky aí, José? Dividir esse whisky aí Tomando o que aí? Eu nada Nada? Você é louco Faz tempo, mano Quando pôr um álcool na fígado Está devagar mesmo Torra, mano O soro está todo muito forte Está devagar mesmo Está tomando o que? Renotril? Renotril Renotril Não Tem que compensar com alguma coisa Ah, estou compensando com café com leite Suco Dieta Está fazendo dieta mesmo? É, dieta de engorda Toma só cachaça e para de comer Só gordura E massa A próxima férias lá é quanto, Zé? Ano que vem? Mano, tomara que venha Está com... Não vou falar que está ao vivo Nem vou falar que está ao vivo Nem vou falar que está ao vivo Dá uma merda Caralho, que legal quando você dá pausa Vamos lá O PC continua brigando E você fica em loop Loco Mas acho que é um freak Só Sweet É a primeira fase ainda Caralho, deve ser cumprido isso aqui, Zé Então, estou na primeira ainda, cara Mas podia pular, mandar uma voadora Caralho Ah, de novo O Terce Hill Eu acho que ele não pula Mas ele fica pendurado nas coisas e dá golpe Pelo que eu vi o Javenel jogando Puta, estou meio feio aqui Vou passar só essa tela aqui e vou tirar o jogo Deixa eu trocar ideia Ah, mano Não consigo atirar no xerife aqui Acho que eu vou morrer Deixa eu trocar de boneco Ah, que sacanagem Você troca de personagem Mas o sangue acompanha Como assim acompanha? Tipo assim Você quer dar uma de malandro Trocar personagem e pegar o que está mais cheio de sangue Eles mudam o sangue Caralho Você vai com o personagem É, você vai com o personagem que você trocou Mas o sangue que você está no outro Ele muda para o personagem que você escolheu Caralho Quer ser malandro Só você quer ser malandro Eu achei que ia terminar o jogo agora Primeiro Level complete Beleza Encerrar lá e valeu galera Aquele abraço Daqui a pouco eu te volto Pau dos seus cu Porra de like Fia no cu essa porra Não trabalha não para ver Não trabalha não seus porra Ficando essa vida de porra de Youtube aí